Onde a máquina me leva não há nada Horizontes e fronteiras são iguais Se agora o que eu mais quero Já ficou pra trás Qualquer um que leva a vida nessa estrada Só precisa de uma sombra pra chegar A saudade vai batendo E o coração dispara Mas de repente a velocidade chora Não vejo a hora de voltar pra casa A luz do teu olhar no fim do túnel E no espelho a minha solidão O céu da ilusão que não se acaba A música do vento que não para Será que a luz do meu destino vai te encontrar? Vejo a manhã de sol entrando em casa Iluminando os gritos das crianças Os momentos mais bonitos nas lembranças não vão se apagar Ai quem me dera encontrar contigo agora E esquecer as curvas dessa estrada Eu prefiro sonhar com rios e lavar minha alma Alguém sentado à beira do caminho Jamais entenderá o que é que eu sinto agora Sou levado pelo movimento que a tua falta faz Havia tanta paz no teu carinho Na despedida fez um dia lindo Quem sabe tudo estará sorrindo Quando eu voltar Ai quem me dera encontrar contigo agora E esquecer as curvas dessa estrada Eu prefiro sonhar com rios e lavar minha alma Alguém sentado à beira do caminho Alguém sentado à beira do caminho Jamais entenderá o que é que eu sinto agora Sou levado pelo movimento que a tua falta faz Havia tanta paz no teu carinho Na despedida fez um dia lindo Quem sabe tudo estará sorrindo Quando eu voltar Quando eu voltar Quando eu voltar É ao vivo menino Pode ver Cuida os teclados ao vivo Em ritmo de seresta Machucando o seu coração Pega um abração aí Pessoal da Casa da Seresta Tão lá aí sempre nos apoiando Tem um coração Dividido entre a esperança e a razão Tem um coração Bem melhor que não tivera Bem melhor que não tivera Esse coração Não consegue se conter ao ouvir tua voz Pobre coração Pobre coração Tua cintura Tua cintura Tua cintura Fazer silhuetas de amor Tua cintura Dentro de ti Tua cintura Tua cintura Tua cintura Tua cintura Fazer borbulhas de amor pra te encantar Passar a noite em claro dentro de ti Um peixe para enfeitar de corais tua cintura Fazer silhuetas de amor da luz da lua Saciar esta loucura dentro de ti Uma noite para unirmos até o fim Cara a cara, beijo a beijo e viver Para sempre dentro de ti É ruídos teclados falando de amor Chega mais pra cá e vem se apaixonar Eita, calanão mudão! Essa é pra machucar seu coração Vem comigo! Vem falar de amor com ruídos teclados ao vivo Minha amiga senhorita Eu nunca pude lhe dizer Você jamais me perguntou De onde venho nem pra onde vou De onde venho não importa Pois já passou O que importa é saber para onde vou Minha amiga senhorita Minha amiga senhorita O que eu tenho é quase nada Traz o que eu tenho é quase nada Mas tem o sol como amigo Traz o que é teu e vem morar comigo Numa palhoça Numa palhoça Tem no violãoça Tem no violão quebra as noites de lua Tem uma maranda que é minha e que é sua Vem morar comigo Doce e meiga senhorita Vem morar comigo Eiga senhorita Vem morar comigo Doce e meiga senhorita Vem morar comigo Aqui é pequeno Mas dá pra nós dois E se for precisa A gente aumenta depois Tem no violão Quebra as noites de lua Tem no maranda Que é minha e que é sua Vem morar comigo Doce e meiga senhorita Vem morar comigo Eiga senhorita Vem morar comigo Doce e meiga senhorita Vem morar comigo O que a gente faz ao vivo É mais gostoso Muitos teclados ao vivo Chora coração apaixonado Essa aí vai fazer até o cantor bebê agora viu Morra suelho cedês Aquele abraço meu rei A cada dia que se passa Mais distante Um rosto tão bonito se perdeu Na indiferença É pena que esse amor Não teve consciência Dos sonhos que sonhamos Em segredo Vem morar com Deus Vá com Deus Vá com Deus Tente sorrir por mim, amor meu Se o destino está traçado Pra viver por lado a lado Vá com Deus Vá com Deus Com amor ainda estás aqui E vá com Deus Tente sorrir por mim, amor meu Se o destino está traçado Pra viver por lado a lado Vá com Deus Alô, Sheila, aquele abraço pro rei Despirme alma ao deitar Nos braços de nós dois Pra ser um só Você nada entendia Que tudo te esperava Nas horas mais sublimes do meu eu E vá com Deus O amor ainda está aqui E vá com Deus E tente sorrir por mim Amor meu Se o destino está traçado Pra viver por lado a lado Vá com Deus Vá com Deus Vá com Deus O amor ainda está traçado O amor ainda está traçado O amor ainda está traçado Pra viver por lado a lado Pra viver por lado a lado Pra viver por lado a lado Vá com Deus Bota pra moer, meu filho Bota cachaça pra cá Bota pra descer, menino O negócio está esquentando, viu? É em ritmo de seresta Falando de amor Ao vivo pra você Vem comigo Que essa é minha É pra você Curtir e se apaixonar Em ritmo de seresta E pode beber Cuida os teclados ao vivo Amigo garçom Arrume aquela mesa pra uma pessoa Traz um tiragoste e uma cerveja boa Que tô com os problemas Preciso esquecer Traz também Um litro de cachaça Traz sal e limão Hoje eu vou beber Até cair no chão Só peço que não deixe eu dormir aqui Garçom inteira Fui pego de surpresa por uma infiel Falava que me amava Mas foi no motel Com outro que ela nem mostrou o seu amor Posso adorar ser solteiro Hoje estou aqui Estou na solidão Quem sofre e paga o preço É meu coração Que foi amar quem não devia Amigo garçom Traz minha cerveja Traz um tiragoste e sal Cachaça e limão Amigo garçom Serve aqui minha mesa Hoje eu não tomo dose Eu tomo é quarteirão Amigo garçom Traz minha cerveja Traz um tiragoste e sal Cachaça e limão Amigo garçom Serve aqui minha mesa Hoje eu não tomo dose Eu tomo é quarteirão Bora pra ouvir o Thales Grande Gravando tudo ao vivo Bota pra descer Bora, Zanjigo Novo Aí curtindo comigo aqui também Valeu, meu rei Obrigado pelo apoio E o carinho Amigo garçom Amigo garçom Arrume aquela mesa pra uma pessoa Traz um tiragoste e uma cerveja boa Que tô com os problemas Precisa esquecer Traz também Um litro de cachaça Traz sal e limão Hoje eu vou beber Até cair no chão Só peço que não deixe eu dormir aqui Garçom, entenda Fui pego de surpresa por uma infiel Falava que me amava Mas foi no motel Com outro que ela nem mostrou o seu amor Fossada a ser solteiro Hoje estou aqui Estou na solidão Quem sofre e paga o preço É meu coração Que foi amar quem não devia Amigo garçom Traz minha cerveja Traz um tiragoste, sal, cachaça e limão Amigo garçom Serve aqui minha mesa Hoje eu não tomo dose Eu tomo é quarteirão Amigo garçom Traz minha cerveja Traz um tiragoste, sal, cachaça e limão Amigo garçom Serve aqui minha mesa Hoje eu não tomo dose Eu tomo é quarteirão Bora Jarejo aqui Aquele abraço, meu querido Aí curtindo os teclados Tamo junto Essa aqui eu quero dedicar pra minha companheira Tá sempre comigo do meu lado Obrigado pelo carinho, meu amor Essa aqui vai pra você Para pra Ciane Já é tarde É quase madrugada Eu não dormi com você Com você no pensamento E eu não dormi com você E eu não durmo sem falar contigo Só liguei Liguei pra te dizer que eu te amo Que os momentos que felizes nós passamos Se morrer, irá morrer junto comigo Ao dormir Sozinha estiverem seus lençóis Abraço o travisseiro e penso em nós Na impressão irá sentir o meu calor Vai Agora já te ouvi Posso sonhar Sentir as tuas mãos a me apagar Vivendo a paz desse amor Falando de amor Ao vivo pra você Bora curtir? Deixa esse copo e bota pra dentro Ao vivo pra você Como pode Dois seres como nós viver assim Eu louco por você e você por mim E agora tão distante e sem amor Vá dormir E sonhe com nós dois no paraíso De mãos dadas caminhando no infinito E pra sempre desfrutando desse amor E ao dormir Sozinha estiverem teus lençóis Abraço o travisseiro e penso em nós Na impressão irá sentir o meu calor E vai Agora já te ouvi Posso sonhar Sentir as tuas mãos a me apagar Vivendo a paz desse amor E ao dormir Sozinha estiverem teus lençóis Abraço o travisseiro e penso em nós Na impressão irá sentir o meu calor Vai Agora já te ouvi Posso sonhar Sentir as tuas mãos a me apagar Vivendo a paz deste amor Vem Obrigado pelo carinho Tamo junto, meu rei Ruídos, declaros, falando de amor Essa aqui é o cara da de cá Meus amigos de bar Estão aqui bebendo e curtindo Muitos teclados ao vivo Pode beber Meus amigos de bar É hora de ir Não dá pra ficar Queiram me desculpar Tenho que sair Meu amor já ligou No meu celular Ela está com saudades Morrendo de vontade Querendo me amar Suspende a saideira Por favor Vou tomar uma dose De amor Se meu amor me chama Lá vou eu Em BH de amor Cair nos braços seus O nosso amor é pura emoção Amor que foi direto Ao coração Seu corpo tem calor E me aquece Seu beijo me enlouquece E me mata de paixão Pode beber Meu rei Meus amigos de bar É hora de ir Não dá pra ficar Queiram me desculpar Tenho que sair Meu amor já ligou No meu celular Ela está com saudade Morrendo de vontade Querendo me amar Suspende a saideira Por favor Vou tomar uma dose De amor Se meu amor me chama Lá vou eu Embriaga de amor Cair nos braços seus O nosso caso é pura emoção Amor que foi direto Ao coração Seu corpo tem calor E me aquece Seu beijo me enlouquece Me mata de paixão Suspende a saideira Por favor Vou tomar uma dose De amor Se meu amor me chama Lá vou eu Embriaga de amor Cair nos braços seus O nosso caso é pura emoção O nosso caso é pura emoção Amor que foi direto Ao coração Seu corpo tem calor E me aquece Seu beijo me enlouquece Me mata de paixão Pode beber menino É o Ruim dos Teclados ao vivo pra você E essa vai oferecida aí pra essa galera massa Que me dá carona aí por todo o Brasil Aí pros meus amigos caminhoneiros Aquele abraço Uma tarde tão linda de sol Ela me apareceu Com um sorriso tão triste Um olhar tão profundo Já sofreu Suas mãos tão pequenas e frias Sua voz tropeçava também Me falava da infância de lágrimas Nunca teve ninguém Nunca teve amor Não sentiu o calor de alguém Nem sequer ouviu a palavra Carinho seu ninho Não existiu Não existiu Sinceramente eu chorei De tristeza Ao ouvir Tanta coisa que a vida oferece E a gente padece Sem querer Depois de tudo que eu vi Não consigo esquecer Não consigo esquecer Ela me disse adeus E se for Nem seu nome eu sei dizer De onde ela veio Pra onde ela vai De onde ela veio Ou pra onde ela vai Não sei dizer Falando de amor Ao vivo pra você Vem se apaixonar Nunca teve amor Não sentiu o calor De alguém Nem sequer ouviu a palavra Carinho seu ninho Não existiu Não existiu Não existiu Sinceramente eu chorei De tristeza Ao ouvir Tanta coisa que a vida oferece E a gente padece Sem querer Depois de tudo Depois de tudo que eu vi Não consigo esquecer Ela me disse adeus E se foi Nem seu nome eu sei dizer De onde ela veio Pra onde ela vai De onde ela veio Pra onde ela vai Não sei dizer Bora marcar o som Aquele abraço meu querido Vem se apaixonar Ao vivo pra você E vem mais um aí pra você Curtir e se apaixonar Alô Moraes Transportes Aquele abraço meu amigo Vem comigo Ao vivo pra você Esse amor que eu trago em mim Eu não sei se é certo Encontrei o meu jardim Em pleno deserto Toda vez que eu tento te falar Não contenho minha emoção Eu queria dizer que te amo Numa canção Já não posso controlar Esse sentimento Cada dia aumenta mais O meu sofrimento Toda vez que eu tento te falar Não contendo minha emoção Eu queria dizer que te amo Numa canção Quero gritar o teu nome Abrir todo o meu coração Quero mostrar como é grande A minha paixão Já não sei o que passo Pra chamar a sua atenção Eu queria dizer que te amo Numa canção Alô Ricardinho do Paredão Aquele abraço meu filho Tamo junto Atacadão dos óculos Aquele abraço meu amigo John Toda vez que tento te falar Não contendo minha emoção Eu queria dizer que te amo Numa canção Meu amor Não vai ser meu Mesmo assim te amo Não sei como Que isso aconteceu Mas eu não reclamo Quero gritar o teu nome Abrir todo o meu coração Quero mostrar como é grande A minha paixão Já não sei o que passo Pra chamar a sua atenção Eu queria dizer que te amo Numa canção Eu queria dizer que te amo Numa canção Vem se emocionar E se apaixonar Ruídos teclados Em ritmo de seresta Fui nos teclados ao vivo pra você Alô Ulisses Aquele abraço Vem comigo Depois que você foi embora A solidão entrou Trancou a porta E não me deixa mais Eu já tentei sair Tentei fugir Não consegui Eu já não tenho paz Até o meu sorriso É tão sem graça Não há nada que disfarça Essa tristeza em meu olhar O que é que eu vou fazer Pra te esquecer O que é que eu vou fazer Pra não sofrer O que é que eu vou fazer Pra você voltar Pra minha vida Canta comigo assim ó E vida vazia Saudade sua Dia nublado Vento gelado Noite sem lua Vida vazia De sentimento E noite sem sono No abandono Eu não aguento Até o meu sorriso É tão sem graça Não há nada que disfarça Essa tristeza em meu olhar O que é que eu vou fazer Pra te esquecer O que é que eu vou fazer Pra não sofrer O que é que eu vou fazer Pra você voltar Pra minha vida E vida vazia Saudade sua Dia nublado Vento gelado Noite sem lua Vida vazia De sentimento Noite sem sono No abandono Eu não aguento Vida vazia Dia nublado Dia nublado Vento gelado Vento gelado Noite sem lua Vida vazia Vida vazia De sentimento Noite sem sono No abandono O ruido dos teclados Não aguenta É ao vivo Pra você Vem se apaixonar Essa é pra tocar Seu coração Ô musicão Quando a noite cai É que eu sinto a falta Que você me faz Saudade que não passa E não me deixa em paz A sombra de um amor Que já brilhou demais E você foi pra mim A coisa mais bonita Que me aconteceu Não pude imaginar Não pude imaginar O meu papel Eu quis oferecer O que ninguém me deu Você não acredita Você não acredita Mas eu fui fiel Fui fiel Fui fiel Amei você Mas hoje posso ver Que foi melhor assim Preciso te esquecer Preciso te esquecer Pra me lembrar de mim A vida continua E no brilho de uma pedra falsa Dei amor Dei amor a quem não merecia Eu pensei que era uma joia rara Era bijuteria Das mentiras Das palavras doces Vi calor no teu olhar tão frio Na beleza do teu rosto esconde Um coração vazio Pra você se apaixonar E pode beber Ao vivo pra você Cuida os teclados Amei você Sem truques, sem maldades Fiz o meu papel Eu quis oferecer O que ninguém me deu Você não acredita Mas eu fui fiel Fui fiel Eu amei você Mas hoje posso ver Que foi melhor assim Preciso te esquecer Pra me lembrar de mim A vida continua E no brilho de uma pedra falsa Dei amor a quem não merecia Eu pensei que era uma joia rara Era bijuteria Das mentiras Das palavras doces Vi calor no teu olhar tão frio Na beleza do teu rosto esconde Um coração vazio E no brilho de uma pedra É um coração vazio E no brilho de uma pedra E no brilho de uma pedra E no brilho de uma pedra Eita seu lindo, agora ficou pesado Pode ser gelado Até o cantor vai beber agora Ao vivo é ao vivo, viu meu filho Vem comigo Negue seu amor, o seu carinho Diga que você já me esqueceu Pise machucando com jeitinho Esse coração que ainda é ser Diga que meu pranto é covardia Mas não esqueça que você foi-me um dia Diga que já não me quer Negue que me pertenceu Que eu mostro a boca molhada Ainda marcada pelo beijo seu Falando de amor Para os casais apaixonados Aqui nessa noite Vem comigo Negue seu amor, o seu carinho Diga que você já me esqueceu Tá sofrendo, né meu filho? Pisa machucando com jeitinho Esse coração que ainda é ser Se pisar ele volta, viu? Pisa machucando com jeitinho Diga que meu pranto é covardia Mas não esqueça Que você foi-me um dia Diga que eu mostro a boca molhada Ainda marcada pelo beijo seu Ao vivo pra você Tem ritmo de seresta Essa é pra machucar os corações apaixonados Do fundo do baú Vem curtir comigo E pode beber Índia Índia, seus cabelos Nos sombros caídos Negros como a noite Que não tem luar Seus lábios de rosa Para mim sorrindo E a doce meiguice Desse teu olhar Índia 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 Da pele morena Sua boca pequena Eu quero beijar Índia Sangue entubir Tens o cheiro da flor Vem que eu quero te dar Todo Meu grande amor Quando eu vou embora Para bem distante E chegar a hora De dizer adeus Fica nos meus braços Só mais um instante Deixa os meus lábios Se unir aos seus Índia Índia Leparei saudade Da felicidade Que você me deu Me deu Índia A sua imagem Sempre Comigo Comigo Dentro Do meu Coração Todo Meu Paraguai É pra machucar Pode beber Deixa esse copo aí e vira vai Isso É ao vivo É ao vivo Você pediu e a gente faz Em ritmo de shot Vem nessa coladinha aqui ó Com ruídos e teclados ao vivo Não ligue se eu lhe perda Não vá se estressar Se eu quiser saber Com quem aonde você tá Que hora vai voltar E o que vai fazer Não tô pegando no seu pé É que quando a gente quer A gente vai à luta Mas não desliga o celular Eu vou te rastrear Porque quem ama cuida Ei! Não é ciúme Eu confio em você E vou estar sempre onde você estiver Ou mesmo estando ausente Eu vou estar presente Toda hora que você quiser Se me chamar eu vou Se for pra fazer amor Eu largo tudo, tudo e vou à luta Mas não desliga o celular Eu vou te rastrear Porque quem ama cuida Eu vou cuidar de você Todo dia, toda hora e a todo momento Você jamais vai duvidar do meu sentimento Até a inveja é um amor assim Eu vou cuidar de você Todo dia, toda hora e a todo momento Eu sou capaz de ler Até de seu pensamento Só pra saber se tá pensando em mim Lá lá iá lá iá lá iá Só pra saber Ei! Alô, dois, moleça Aquele abraço Sempre curtindo Nos apoiando aí Vem comigo Em ritmo de shot Ei! Não é ciúme Eu confio em você E vou estar sempre onde você estiver E mesmo estando ausente Eu vou estar presente Toda hora que você quiser Se me chamar eu vou E se for pra fazer amor Eu largo tudo, tudo e vou à luta Mas não desliga o celular Eu vou te rastrear Porque quem ama cuida Eu vou cuidar de você Todo dia, toda hora e a todo momento Você jamais vai duvidar do meu sentimento É da inveja é um amor assim Eu vou cuidar de você Todo dia, toda hora e a todo momento Eu sou capaz de ler até seu pensamento Só pra saber se tá pensando em mim Lá, lá, iá, lá, iá, lá, iá Só pra saber, vem Oh, 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 oh Ao vivo pra você Nenhuma carta pra lembrar E dei um anjo pra me ajudar Será que já me esqueceu? Eu não sei, eu preciso só saber Quantas vezes eu falei Pra que você não me iludisse assim E me deixou sempre a sonhar Fale agora, por favor Fale agora, eu preciso só saber Meu grande amor Diga pra mim aonde está Diga pra mim qual a razão Dessa triste solidão Meu grande amor Diga pra mim aonde está Diga pra mim qual a razão Dessa triste solidão É ruim dos teclados ao vivo pra você Agora professor José Roberto Já manda as cadracas aí, meu filho Chama Em ritmo de shot Quantas vezes eu falei Quantas vezes eu falei Fale agora, eu preciso só saber Fale agora, eu preciso só saber Meu grande amor Meu grande amor Diga pra mim aonde está Diga pra mim qual a razão Dessa triste solidão Diga pra mim qual a razão Diga pra mim qual a razão E você fica É ruim das boas Diga pra mim qual a razão Diga pra mim qual a razão É mais sucesso pra você Vem, vem no ritmo de shot Usar agarradinho assim, ó É bichaduco, bichaduco, menino Sou um velho sanfoneiro lá do pé da serra Só tenho a velha sanfona que sobrou pra mim Minha casa já virou tapera, já não presta mais Fiquei esperando e a chuva não cai E a chuva não cai, e a chuva não cai Meu Deus, por que o meu sertão assim tão castigado Morre o algodão e já não tem mais gado E morrem as crianças de fome também Meu Deus, se eu não sei rezar, lhe peço meu perdão Só queria que chovesse aqui no meu sertão Pra que o homem possa cultivar É assim que acaba a tristeza aqui na minha terra Nasce o algodão e o gado berra E a minha sanfona volta a tocar É assim que acaba a tristeza aqui na minha terra Nasce o algodão e o gado berra E a minha sanfona volta a tocar É no chiado da chinelo Vem chotear com ruídos teclados Ao vivo pra você Eu sou um velho sanfoneiro lá do pé da serra Eu só tenho uma velha sanfona que restou pra mim Minha casa já virou tapera, já não presta mais Fiquei esperando e a chuva não cai E a chuva não cai, e a chuva não cai Meu Deus, por que o meu sertão assim tão castigado Morre o algodão e já não tem mais gado E morrem as crianças de fome também Meu Deus, se eu não sei rezar, lhe peço meu perdão Só queria que chovesse aqui no meu sertão Pra que o homem possa cultivar É assim que acaba a tristeza aqui na minha terra Nasce o algodão e o gado berra E a minha sanfona volta a tocar É assim que acaba a tristeza aqui na minha terra Nasce o algodão e o gado berra E a minha sanfona volta a tocar A galera pediu, a gente faz, né? Aqui é tudo ao vivo Vem chantear comigo É isso aí meu sanfoneiro, é assim que eu gosto Bota esse pouco pra dançar meu pivote Quando o claro do sol vai de espontâneo Vou destrás da montanha lá na serra Abra a porta e sinta o cheiro da terra No buleiro do quintal canta o galo E bota a cela no ombro do cavalo E depois de tomar meu café Com carinho, amor e muita fé Vou tocando minha vida ligada Olha que eu sou vaqueiro e vivo apaixonando E por forró, vaquejado e mulher Sou vaqueiro e vivo apaixonando Por forró, vaquejado e mulher O que vejo no belo do sertão É o gado correndo nas colinas É o sorriso, a boca da menina E o segredo que tem seu coração Meu forró e as festas de São João Santo Antônio, São Pedro e São José O meu vício, cê já sabe qual é Ou me perdoa, se isso for pecado Olha que eu sou vaqueiro e vivo apaixonado E por forró, vaquejado e mulher Sou vaqueiro e vivo apaixonado E por forró, vaquejado e mulher Olha que eu sou vaqueiro e vivo apaixonado E por forró, vaquejado e mulher Sou vaqueiro e vivo apaixonado Por forró, vaquejado e mulher Vem assim, meu filho Chama na sanfona do Ruzinho Muitos teclados ao vivo pra você Ritmo de chote O que deixo no belo do sertão É o gado comendo na colina É o sorriso na boca da menina E o segredo que tem seu coração Meu forró e as festas de São João Santo Antônio, São Pedro e São José O meu vício, cê já sabe qual é Ou me perdoa, se isso for pecado Olha que eu sou vaqueiro e vivo apaixonado E por forró, vaquejado e mulher Sou vaqueiro e vivo apaixonado Por forró, vaquejado e mulher Sou vaqueiro e vivo apaixonado Por forró, vaquejado e mulher Sou vaqueiro e vivo apaixonado E por forró, vaquejado e mulher Chama na pisada, vai Chama na pisada, vai Oi Fui dos teclados ao vivo pra você Arquiba! Fui dos teclados ao vivo Paranela EVAPA Você tem que ser Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.